E pra fazer esta receita incrível, a gente vai precisar de cascas de banana, tá? Eu estou usando aí as cascas de 3 bananas, mas vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem, tá bom? E o primeiro passo é retirar essa parte branca que fica na casca, tá bom? Então é só ir com calma retirando a parte branca de todas as cascas. E já vou pedindo pra você deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Gente, vocês precisam fazer essa receita. Eu aconselho vocês até fazerem e mandarem alguém experimentar sem contar o que é. Pra ver se a pessoa vai adivinhar se é a casca de banana, porque realmente não parece, tá? Então pessoal, depois de tirar a parte branca, eu vou cortar. Tá, eu corto ela ao meio, depois vou cortando assim em tirinhas. Mas se vocês quiserem picar menorzinho, façam como vocês quiserem, tá? Então vamos picar tudo aí. Prontinho, já tá tudo picadinho. Vou colocar de molho, gente. Colocam num pratinho aí, coloco água. E vou deixar de molho na água com limão. Estou espremendo aí meio limão, tá? Se você for fazer mais quantidade, aconselho colocar um limão inteiro. Então vamos deixar aí por uns 20 minutinhos mais ou menos. Enquanto isso, eu vou cortar um tomate, né? Os temperinhos são bem a gosto. Você coloca o que você tiver aí na sua geladeira. E fica uma delícia. Vocês vão surpreender, viu, gente? Com o sabor dessa casca de banana. Cebola. Eu ralei também um pouco de alho, que eu não mostrei aí. Em uma panela, eu vou colocar azeite, tá? Pode ser óleo também, ou manteiga. E eu vou colocar a cebola pra dar uma refogada. Prontinho. A cebola já deu uma murchada, veio com o alho. Eu tenho o alho raladinho. Um pouquinho de corante pra dar uma corzinha. Se você quiser também, pode usar molho de tomate. Vou colocar o tomate. Aí eu tenho só meio tomate. Pimentinha do reino. Orégano. Agora eu venho com a casca de banana, que eu já escorri, né? Sal. Agora eu venho com um pouquinho de água, gente. Tô usando mais ou menos meia xícara de água. Só pra dar uma cozida nessa banana. A gente vai deixar ela aí. Vamos tampar, tá? Se precisar, você pode colocar mais água. Vou tampar e deixar por cinco minutinhos. Olha aí, cozinhando. E ficou pronta a nossa carne de casca de banana. Sugiro que vocês testem essa receitinha, porque eu achei que ficou incrível. Me surpreendeu muito o sabor. E eu vou comer acompanhado de um arrozinho com cenoura, gente. Que combinação que ficou boa, viu? Ficou muito, muito saboroso. Como eu falei, se não falar que é banana, a gente nem percebe. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica. Testem aí, me contem o que acharam, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até o próximo vídeo. É isso, eu experimentando e achando incrível. Beijos. Tchau, tchau.